Tirem as crianças da sala. Vamos começar surrando um polaco. Vamos lá. Índia do rei. Já vai para o caixão esse aí. Vai para o caixão. Opa. Vamos amassar esse aqui. Opa. Não. Not today. Priscila. Priscila fazendo contorcionismos aqui. Isso é legal. Você é chique, Priscila? Priscila. 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 Salve para salto SP. Salve, salve, salve. Salve, 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 salve. O que eu estou usando para minha barba crescer? O DNA do meu pai e da minha mãe, só isso. Quer crescer sua barba Tenha o DNA do meu pai ou da minha mãe Pronto, já é suficiente Capitia? Cheque superficial, né? Cheque sem fundo Opa! Já ia entregar a laçanha Talvez não tenha sido tão superficial Vamos preparar o E5 aqui Jogar esse Depois esse Ele vai tomar lá Eu faço E5 e vamos pra glória, né? E vamos para a glória E a gente vai pro título, né? Cavalo é 4 E aí glória, né? Vamos pra glória Agora a gente vai pra glória Cavalo é 4 ou D6? D6 parece bonito aqui Cavalo aqui D6 interferência Cavalo toma É Tá confuso, tem que admitir Acho que eu tinha bispo A5 ganhava Beleza Beleza Belezura Qualidade a mais Duas, né? Na verdade Duas qualidades a mais Quanto o cara aqui Entendedores entenderão Sexta-feira Nos cinemas Torre toma, torre toma, né? Ai, não passa nada Aí torre F7 O cara vai ter 1kg de defesa Duas qualidades a mais Mas eu tô com 3 peões a menos O sujeito tomou esse peão, hein? Totalmente sem juízo Vamos ameaçar mates Vamos ameaçar mates Toma F6 única Tomar esse É A vida não tá fácil Mesmo com duas qualidades a mais Ele tá me dando algum mate Aqui que eu não tô vendo Provável, né? É, tô perdido aqui, galera Estou perdido Tererê Esse bispo aqui é um filho da mãe Pô, velho Mestre Nacional da Polônia, hein? Safado Sem vergonha, hein? Tá, eu tô perdido Eu errei o arremate Talvez não era Daquela forma exata Que eu joguei Tô lutando Vou ser o peão Bem Estamos peleando aqui Ameacei aqui Não vai trocar, vai dar cheque, né? Porque é canalha Canalhas é um cheque Então vai ser rei aqui Só vou ficar Sofrendo Sofrendo com elas Canalhas Vou evitar aqui Expansões Marítimas Bem Acho que tá tábulas agora O cara foi incompetente Eu acho Mas assim É aquele Tábulas Que o cara Daqui a pouco Pode perder, né? Não me espantaria Dele Entregar A lasanha Espera Então check E vamos esperar Aqui Como é que eu faço Um lance de espera É rapaz Esse negócio Não tá fácil Aqui Aí você foi muito burro, né? Seu capivara Você é capivara, rapaz Pronto Tá bom Tá perdido Mas eu contei com ele Incompetência alheia Tá bom Nossa, eu ia perder Para esse cara Pelo amor de Deus Eu errei o arremate Eu acho O que que eu fiz de errado ali Eu acho que eu tinha algum arremate ali Tomar que ele tem um dia 5 ali É Isso aqui não pode estar certo Mas nem a porra Ah, já sei Joga esse Aí eu não joguei isso Por causa desse E agora eu tenho esse E se dama sai Por exemplo Para cá Duplex Sem varanda Ah, se bem que ele ainda tem esse Ainda, né? Ah, e daí? Eu tiro o rei Talvez até Para cá mesmo É Hum Era mais complicado Do que eu pensava É Tá bom Sei lá Complicado Previsão para a próxima live do Karpov? Esperar acabar a Copa do Mundo Aí eu vou Analisar Karpov Quando eu tiver Copa do Mundo Eu vou focar ali na Copa do Mundo Quando Não estiver jogando, né? Ah, lamentava essa partida, velho Era para perder Para esse capir, velho Opa! Cavalo F3, C5 Quem que é mesmo? É o Esqueci o nome desse Desse rapaz É o É o O que é esse aqui? Alguém sabe? Alguém pode conferir É o Yung Acho que é o Yung, né? Não é? O Acriano Yung Eu acho que é ele Ele é Ele é Acriano Exclamação Meu sistema Coloca aí que você vai Você vai entender Qual a minha opinião do Meu sistema Yung tá jogando uma linha chatinha aqui Mas tudo bem Alguém? Já Há 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 dependendo que ele fizeram até Tomas Pio a relação meu sistema uso link aí essa me dá um ligeiro apoio né Conseguirá o Molossão tomar marcha nessa Karocan com H4? Rapaz, vocês estão muito loucos né Perderam o respeito pela Karocan? Karocan é lendária rapaz Karocan é lendária O Lino explica o lance que você tem com foto de anime Cara Sinceramente eu tenho mais que me preocupar nesse momento aí De foto de anime Tem que preocupar aqui justamente pra não levar mate né Como o Romerito aí já disse Essa tal de Karocan é aquela retranqueira Rapaz, o pessoal não tá entendendo nada do jogo hein Achei que vocês tinham melhorado nesse jogo Estão que falam bobagem hoje hein O cara que fala que a Karocan é retranqueira Esse aí ele tem que Acho que nem o meu sistema serve pra ele Tem que Não sei, começar algum livro aí que ensina a mover as peças Achei que vocês tinham melhorado galera Lê do engano hein Lê do engano Galera Tweet abaixou o preço Aí Amassa Amassa Tweet Então agora não tem mais desculpa pra não virar Sub né Tem desculpa agora pra não ser sub Tem ou não tem Já ia eu pendurar O meu nome é Babanela Babanela Eee Meus camarada É agora Eu vou ter que pensar aqui Como que eu vou jogar essa posição para ganhar Então é esse gravando Vamos o que? Vamos o que? Vamos o que? E o Jung aqui tá apertando a Karolquinha Ele está apertando a Karolquinha O Jung Não gosto que aperta a Karolquinha não velho A Karolquinha merece respeito O negócio de ficar apertando a Karolquinha Tá não Aos críticos da Karolquinha sugiro fazer uma coisinha básica Estude como que o Karpov virou campeão mundial jogando Karolquinha Estude as partidas do Anand Deixa eu só achar um lance aqui Agora é o momento que a gente dá o golpe de Minerma Cai a torre ou a dama? Quem critica Karolquinha vai estudar Kasparov, Anand, Karpov, Kalsen, Molina, Leitão O que mais? Filipe Eudebes Vai estudar Giovanni Vescovi Vai estudar essa galera, entendeu? Aí na hora que vocês estudarem tudo isso Vocês voltam aqui Vocês falam É, Molhas Entendi Eu entendi Opa Pera aí Quem patrocina é esse Matias Pera, ele tem algum cheque Ó a Karolquinha retranqueira aqui Isso aqui é pra você Que chama Karolquinha de retranqueira Uma linha retranqueira é dar esse tipo de Mate Ó, ouviu Karolquinha da Mate, às vezes Às vezes Cadê? Cadê a Karolquinha retranqueira aí? Ó Quem patrocina esse Mate? Cadê? Cadê a galera aí que falou que a Karolquinha é retranqueira? Cadê vocês? Apareçam Valeu, Pedra Ernex Se inscreveu pelo Prime Valeu, Betinho Campanha Se inscreveu pelo Prime Ó galera, agora o Prime Tá num preço mega acessível aí, ó A gente tem que volumar isso aí Já que tá mais barato Tem que aumentar o número de inscritos agora do canal Exclamação Prime Ou exclamação sub E não tem mais desculpa Quanto é que tá o preço pra virar inscrito aí a um canal Pelo Prime, por exemplo Diz aí Acabou aquela desculpa Ah, eu tô sem dinheiro, Molina Abaixou o preço aí Tá quanto aí a bagaça Não sei se o ajuste vai ser feito esse mês ou mês que vem, mas Agora dá pra volumar O patrão ficou maluco, exatamente O cara que foi pro espaço é o dono da Amazon, né Não, ficou maluco Ele voltou do espaço já baixando o preço aí Porque ele comprou A Amazon comprou a Twitch, né Cadê os críticos da Karocan aí? Galera que critica a Karocan Sugiro só uma coisa Conheça quem foi e quem é Porque ainda tá vivo Anatoli Karpov Aí depois você volta aqui Você fala É, Molina Não tava entendendo nada desse jogo Você clareou a nossa, minha mente É, ó A gente tá na hipertrem aí O que que tá rolando aqui, hipertrem? Tem um minuto aí pra, não sei Pra ir pro próximo nível Nunca sei Aproveitem O patrão ficou maluco O patrão ficou maluco Vou seguir aqui os brasileiros Pra acompanhar como é que eles estão Halfpig no Twitter não tá online, galera O que que esse Halfpig tá fazendo? Como assim Halfpig no Twitter? Aí não, né Não pode mandar clipe, Molas? Uai Como assim não pode mandar clipe? Qual clipe você quer? O que que você quer de clipe aí? Me fala Halfpig foi desencravar a unha? Tá certo, olha Nesse momento eu tô com uma unha quase encravada aqui Por exemplo No meu pé esquerdo Do dedão Uma bolha imensa dentro do dedo Aham Ai, ai É engraçado Onde vocês inventam essas histórias? Ai, ai, ai Tem que dizer que vocês são criativos Pô, tem que ligar esse ar aqui Pô, tem que ligar esse ar aqui Pô, vai começar a quarta rodada aqui Ai, só foi eu levantar que chegou o Serguei Cariaquinho É sério? Leitão tá com... Como assim? Me explica mais Como assim o Leitão? Leitão tá com... Tá com a bolha no pé É isso? Que parada é essa? Me explica aí Agora eu fiquei... Agora... Você tem minha atenção Ih, o cara é Zé Troquinha Maldito Zé Troquinha Esse Zé Troquinha Sério? Esse Raph Pig no Twitter, hein? O problema da Carocan é que o Pão vai só até a sexta? É, né? É F e o xadrez de vocês, né? F, xadrez de vocês Achei que vocês tinham melhorado, galera Pelo visto Vocês estão tudo capivara rapaz ainda Então o Leitão tá com o problema? Entendi Peraí, galera Peraí que o caldo tá engrossando aqui Perdeu? É Acontece, né? Vai ter pessoas que vão perder pro Carlsen de vez em quando, né? F e esse Penco, então, né? Pô, mas o F e esse Penco jogando firme, né? Aguentou o Carlsen ali até amanhã, né? O Carlsen eliminou o esse Penco, então? Não vi, não Apanhou no Blitz É Bem, apanhado o Carlsen no Blitz é um negócio Justo, né? Estou jogando contra um Primita aqui Essa aqui eu vou ter que concentrar Porque esse cara aí tá muito pilantrinha, né? Tá só ameaçando o golpe safado aqui Não dá, né? Vamos ter que começar a punir esse Capivara Gigante Tá achando o quê? Eu sou da teoria que Capivara a gente não pode ter dó nem piedade Você tem que chutar a boca A boca do Capivara tem que sair da partida inchada Metaforicamente, viu, galera? Daqui a pouco vocês vão começar a agredir um ao outro aí Não é assim, não É metaforicamente 5 mais 3 é pensada, né? Com certeza Olha Olha Cavalo, toma Embolsei um peão dessa Capivara Gigante aqui Uma Capivara Gordinha Deliciosa Pronto pra gente se alimentar dela Hum Que Capivara macia Opa, peraí O cara tem um Dama G4 aqui Que ele não viu Ah, Capivara O miserável é o G Opa, ameacei esse Volto pra casa Batido Desiludido da vida Perdeu seu peãozinho Passa ele Capivarinho Passa pra mim Capivarinho Você é Capivara Você é Capivara Vamos controlar o G4 Vamos controlar o G4 dele Vamos controlar o G4 dele Vivo em constante alegria Capivara 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 Diplomado Esse cara Esse cara Esse cara É Capivara Que cara chato Rapaz Achou um lance bom Aqui o Fê da Mãe Volta Vai tomar um H4 Vai tomar um H4 Nas orelhas Cara forgado Mano Vivo em constante capivarice É o amor Que está aqui O cara é chatão O cara é chatão O cara é chatão O cara é enrolão Tchau Prisca Tá gostando da minha cantoria aqui Pri? Tá o quê? Priscila, o fé da mãe tá me enrolando aqui, Pri Feio, falta uma palavrão Feiura? Palavrão é feio Ai, 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 ai Esse é amor Tablas É, melhor Pô, o cara jogou o fino da bola aqui, velho Tem que empatar essa jossa Pô, empatar com o pior a mais Ô, Molina Final de Torres Ah Escapi, velho Não, esse cara é freguês, velho Não é pra empatar com esse cara Pô, que eu não consegui ganhar esse aqui O cara achou a defesa ali boa, filho da mãe Pô, filho da mãe Eu sou uma besta Eu tinha que ter jogado o rei pra cá, né E pra cá se ele der cheque Rei ativo, né Molhas Rei C7 Mas podre E aqui com certeza deve ter jogadas mais É, joguei mal pra burro aqui Joguei igual uma mula Vamos ver como é que tá os brazucas Cricão da massa Tá com 3 em 3 em quanto? Que rodada foi essa? Peraí Eu fui pra 2 em 3, né Então o Cricão foi pra 3 em 3 E o Kint 3 em 3 Só eu que tô largando o ponto, hein Vamos lá Vamos reagir Naka Moura Deixa eu ver aqui Como é que tá o Naka Naka né Tá com 3 em 3, né Terça-feira dos titulados Pô, velho Nem pior mais Eu tô ganhando mais Aí fica difícil Mais uma Índia do Rei A galera tá animada, né Com essa Índia do Rei Criminosa, né Isso Joga a linha Samambai Isso mesmo Aposto na ignorância Do seu oponente Isso mesmo Agora o Eternauta 2,4 E tá pensando Vixe Peguei um cara Que sabe a refutação da linha E agora? E agora, José Acabou seus truquinhos E agora, José Sem truquinho Ah, mas isso aqui Não pode tá certo Isso não pode tá certo Sexta-feira Cinemas Ah, mas não tá certo Isso aqui Peraí Che... Toma Como que é isso? É, tem que tomar, né Depois eu penso Cheque Depois eu penso Será que isso é tipo Uma rasteira Que ele me passou Ah, mano Não brinca, né Lamentável O que eu fiz aqui, velho? O que eu fiz de errado aqui, meu irmão? Lascou aqui Olha isso Como é que essa Dama do cidadão Entrou aqui Ah, mano Caralho Essas aberturas Lixo Maldita India do rei Cheia de golpe, velho Só tem golpe Nessa Nessa fuleirice É a somate É um pilantra mesmo, né Eita, lasqueira É isso aí? Vai ficar com peça a menos? Capevara Fica aí Só no truquinho Maledeto Acabou o golpe Volto pra casa Batido Esse capivara Tetere Calma que ainda tem rolo aqui Calma Calma, mamulhas Jogar isso É uma peça do cidadão aí Tá, agora ele veio pro crime, né Pra ar de luzir aí Pera aí Eu posso deixar cair esse peão? Acho que não, né Índia do rei É safada Isso mesmo, Rajado. Vamos brigar com esses capivaras que jogam em dia do rei. Eles estão achando o quê? Esses marrecos. Isso mesmo, Raj. Quebra o pau mesmo. Esses capivaras. Isso. Vamos lá, Rajado. Vamos ganhar a dama do capi, Rajado. Isso aí, Raj. Bora. Bora, Rajado. E esse cavalo está preso. Índia do rei truqueira. Deita. Se fosse na Sibéria, você estava preso. Quinze anos de cana. Deita, truqueiro. Eu posso tomar, atacando a toa e depois voltar. Ou posso simplesmente ganhar a sua dama. Agora você me deixou assim. Numa capivarice sem cachorro. Eu vou tomar a dama. Espera aí. Toma ali. Toma ali. Toma ali. Vou tomar um bispo, né? Zero oitocentos um bispo aí. Ameacei ganhar a dama. Volto pra casa abatido. Desiludido da vida. É o amor. Te terei. Esse capi não está entendendo nada. Eu vou ganhar esse cavalo. Desse capi com alegria. Entregou uma torrezinha. Como que você vai fazer com esse cavalo? É, mas o cara esperneia, hein? Eu gosto é desses. Os espernistas. Vamos lá. Vamos ter que ganhar rápido aí do cara aqui. Esse aí, pelo visto, é daqueles. Cavalo aqui. Já deve ganhar rápido, né? Pra tomar aqui. Vamos tomar os peões dele rápido. Pra ele aprender que ele é capivara, rapaz. Ameacei dama C3 também. Que troca as amas. E aí? Vamos tomar aqui. Pode abandonar Seu capivara De alegria Espera aí que o cara... O cara está com quantas peças a menos aqui? Um quilo de peça a menos, né? E no final do dia Capi se tortura com alegria Não abandona Essa é uma partida pra você desfrutar Pensar na sua vida capivarística Que você tá vendo aí quem que é o patrão, né? Vai, dá essa torre aí Tá? Eita! Duas peças a menos Agora eu devolvo uma Pra não ter estresse, entende? Isso aqui é o... A devolução Só pra não ter estresse Eu gosto que o cara é um guerreiro, né? Olha Olha Que guerreiro Não abandona É igual o Rexona Esse capi não abandona Ele tem um quilo de peça a menos Ah, esse aí eu vou ter que fazer três damas, não? Quantas damas vocês sugerem com esse cara, hein? Não abandona, por favor Ah, não Não, índia do rei Deixa eu ver quem que é esse cara Pelo amor de Deus O cara não sabe contar Pablo Glavina Esse definitivamente não sabe abandonar Deixa eu ver quanto difícil tem um cidadão Pô, cidadão Tem que abandonar, velho Quando você tiver com duas peças a menos C C aperta F E sai 2, 4, 6 e 11 Não sabe abandonar Que vergonha Que vergonha Peraí O cara tá com a camisa da Argentina É isso? Como assim? Aquilo ali que eu vi é uma camisa da Argentina Mas o cara é espanhol, ué Dupla vergonha Espanhol com camisa da Argentina Meu Deus Aí não dá Tá explicado, índia do rei Tá, agora deixa eu ver Eu errei na abertura aqui Eu fiquei perdido Aqui, será que é D5? Aqui, acho que é H3, né? Será que o computador joga aqui? Só tô dando uma conferida aqui É, o cavalo G5 que eu joguei tá correto Ah, bispo D2, jumento Por que que eu tire? Oh, mas é burro pra caramba também Me explica Por que que eu tirei esse bispo E não esse? Ah Esse check foi a coisa mais podre Ai, ai, ai Pra que que eu dei esse check? Ridículo Eu tenho um bispo atacado E o outro tá defendido Tira esse pra D2 E segue com o par de bispo Nessa variante lixo do cidadão É, molha Você tem que ainda remar muito Pra deixar de ser capim A vida não é fácil Grecão da fúria Perdeu pro MI da Bielorrússia O Kint Perdeu pro Onishuk Eita, lascou E o Naka Naka tá tropeçando Tá com o 3 em 4 Vai ser eu e o Naka agora Ah, agora tem intervalo Eu acho Eu agora tenho intervalo Tem partida rolando? Eu acho que agora Tem um intervalo Como é que esse Naka Tá com a mesma pontuação Que eu? Em qual Em qual Multiverso Isso Opa Valeu Just Tamo junto Just Devia tá Devia tá Cobrindo a Copa do Mundo, né? Eu ainda não me atualizei Eu vi até O início ali Da segunda partida Do Kalsen Do Ele tinha ganho a primeira No Blitz, né? No segundo Blitz, né? Mas valeu Just Eu vou depois Vou ter que me informar O que aconteceu Eu tô por fora O pessoal já me deu Uns spoilers aqui, né? O Kalsen passou É, tô ligado O pessoal me deu Um spoilerzinho Valeu Talent Karpov, Kasparov, Molas e Naka Dá pra colocar essa mesma frase? Vai ser preso o cidadão Falando isso aí Você colocar Karpov e Kasparov E já escrever o Naka Na mesma frase Já tá errado Você escreveu o meu nome Tá mais errado ainda A não ser que fosse assim Molina analisa o match Karpov e Kasparov Aí tudo bem É a única É a única chance De você não ser preso Valeu Talent Tamo junto É, por enquanto Não é Tilted Chosen Mas tem potencial, né? Sempre tem, né? Por enquanto Tá um Title Chosen Ah, não sei se deve vir o Naka Agora não Eu tô com o 3 Ele também Mas tem uma galera com o 3, né? Tem um monte Ah, o próprio Kint Tá com o 3 Cadê? O Kint tava aqui, ó É, vamos ver Agora tem um intervalinho Molas, teve alguma partida puxada Lá na caixa de adres Final de semana? Teve, ué Teve 3 partidas complicadas lá Com o Pedro Laje Eu saí ganho da abertura Mas depois eu fiz um monte Capivarada Aí tive que Ralar Na 4ª rodada É, acho que eu fiquei perdido Com o Daniel E na última Foi uma zona Contra o Mateuzinho Naka deve ter pego Uma engine Por que que você tá falando isso? Deixa eu ver O Naka empatou duas, né? Será? Não, ele empatou com dois EMI's aí Provavelmente EMI's não ia fazer esse tipo de burrada, né? Eu acho, né? Ele empatou com esse cara aí Empatou no jogo, né? Se é que tem como não empatar no jogo, né? Caramba Alguns usam? É raro em me usar a engine O cara Eu acho que ele tem alguma coisa a perder, né? Não, é impossível Obviamente, né? Galera, aproveitando Quem quiser dar uma forçada no canal Exclamação Prime Exclamação Sub Fiquei sabendo agora Que o patrão ficou louco Os preços estão super acessíveis aí Então O cara lá que foi pro espaço O Jeff Bezos Não é assim que fala? O Jeff O patrão Da Amazon e da Twitch Só covarde Usa a engine? Não é nem questão de covarde É questão de pilantragem mesmo, né? É questão de não ter o que fazer, né? Molas, dá a sua opinião aí Sobre o Danilo Gentili 2022 Que é live de xadrez, Vinícius? Live de política Tem um monte aí Abre o YouTube aí Tem várias, né? A não ser que você esteja perguntando Sobre as piadas do Danilo Gentili Aí pode ser Eu acho que ele vai ter Uns novos stand-ups aí E pode ser bacana aí Um dia eu quero o unicend-up dele É isso que você quer saber? Forçou política Você abriu a larga errada Não tô com nenhum saco Pra falar de política agora Nenhum mínimo saco Olá Exclamação tutorial prime Você consegue aí Alguém pode orientar aí O Fiar B Mano, agora os preços De virar inscrito Da Twitch Tá muito Menos caro Ih, meu Deus do céu O que que é isso? Eita, lasqueira Na sua casa Duas famílias A sua E também Eita, meu Deus Meu Deus do céu Prendam esse louco aí Prendam esse lunático Que abertura é essa Cidadão Ural 58 Mas você não é pouco capivara Você é um caminhão cheio de capivaras Pior que o cara joga um lixo desse aí Claramente é um lixo de abertura Mas daqui a pouco ele me dá um golpe Daqui a pouco ele me dá um golpe Salve Eu acredito no cruzeiro e vamos Você acredita no cruzeiro? Quem que falou esse absurdo aí? Quem que foi? Quem que acredita no cruzeiro, mano? Daniel Flamengo Salve Cara, você acredita no cruzeiro, velho? Eu já perdi minhas esperanças, velho Rapaz O que mais você acredita, Daniel Flamengo? De absurdo aí, vai O cara O cara acreditar no cruzeiro? Olha Bem, você me deixou até meio desconcertado aqui Eu até esqueci o que eu tava pensando na posição Rapaz Daniel Sugestão de amigo aqui Foca no seu Flamengo aí Que pelo menos Seu Flamengo aí Ainda não tem potencial de cair Pode cair não De falir Ah, essa galera Otimista, hein? O cara acredita no cruzeiro Rapaz É Daniel Flamengo Já que você disse Você acredita no Flamengo Não fique ofendido Com a pergunta que eu vou te fazer Porque acreditar no cruzeiro É quase que a mesma coisa Do que eu vou te perguntar É brincadeira Eu já antecipo Você acredita Em terra plana? O cara falou que acredita no cruzeiro Então Bem É quase a mesma coisa Eu sou um gênio Você acredita em terra plana? Ai, que fase o cruzeirense ter que falar esses absurdos É triste, né, velho? Ai, eu tô brincando aqui Mas o assunto do cruzeiro É doído Acho que é só brincando mesmo Pra Ficar de boa, né A terra é plana? Bem, a terra é tão plana Que o cruzeiro vai subir direto pra Pra série A Quer dizer Além de não cair pra série C Vai subir pra série A, né? Isso aí vai provar o terra planismo Mais fácil a terra plana Infelizmente Eu tenho que concordar Infelizmente É, mas assim Igual eu já falei várias vezes, né O que fizeram com o cruzeiro foi Caso de polícia, né Então é Sugestão Se você gosta de futebol Torça pra não Fazerem com o seu time O que fizeram com o cruzeiro Foi uma coisa É caso de polícia, né O que fizeram no cruzeiro, né Fizeram com o cruzeiro é Ah, nem tem palavras Lamentável Rolas, ganhando o tempo Com o dama menos É antiético Vai, quem mandou o adversário Jogar lento Tempo é uma variável do jogo Tira o relógio Joga a partida sem tempo Então Aí, beleza Aí resolvidos os problemas Aí resolvidos os problemas Galera Joga sem tempo Simples É Tem isso aí também Molas, desde o início da pandemia Não acompanha um ultimão Outro que não sobrevive Se cair pra B Como que é? Desde o início da pandemia Pera aí que eu já vejo É porque aqui Aqui tá tenso Molas, desde o início da pandemia Não acompanha um ultimão Outro que não sobrevive Se cair pra B É Bem Eu Confesso que Eu mal, mal Tô sabendo do cruzeiro Eu não sei Como é que tá muito A situação do Corinthians, né Mas igual o cruzeiro Eu garanto que É meio difícil Vai ter que se esforçar muito Teriam que Assaltar muito Eu tomei desorientado Roberto, 140 milho Roberto, 140 milho 140 milho? Tem Ah, deve ser Emote É, mas já já Eu vejo O que tá acontecendo aqui Porque o bagulho Tá ficando cabuloso aqui Vamos Vamos fazer umas 5 damas aqui Galera Na cabeça desse nóia aqui Esse cara aí Não merece O mínimo respeito É pela abertura Criminosa Que ele jogou, né O cara que joga Uma fullerice Daquela ali Ai O cara joga Esse aqui agora Peraí Tem esse ainda Nossa senhora Eu tô me esforçando Pra perder Pra perder aqui Pra essa Besta quadrada Não, perder Eu não perco Não, mas É, agora eu vou ganhar Nossa senhora Eu me esforcei aqui Pra jogar Ah Passa pra mim Esse ponto Ural 58 Seu capivara Joga essas linhas Lixo aí Quem é você? Alexander Reprinceve 3,5 a meio Pra mim Contra esse capi Só abertura Nojenta Deixa eu ver Quem que é Deixa eu ver A cara Do sujeito Meu Deus Que abertura Horrorosa Quem é você? Reprinceve Reprinceve 2,353 E até hoje Não aprendeu A abertura Que dureza Nossa senhora Olha essa abertura Do cara Que nojera P3 Dama E2 G4 H4 Como é que esse cara Deve estar jogando A penitenciária Lá na Sibéria Só pode Só pode Tudo errado E pior que eu Não sei se eu fiquei bem Ah Mal também Não sei se eu fiquei Né O cara não entendeu Nada dessa minha manobra Aqui Era exigir muito Quem não viu o Cavalé 3 Deita Achou o que? E eu devo ter jogado Esse final de 2 Errado também Né Pra variar Né Final de 2 Tá difícil Hoje É O H&E Né O pontinho Tá no bolso Isso que importa Aqui que eu devo ter vacilado Né Será que eu errei Aqui? Nossa Na hora que o cara Avançou esse pé Eu comecei a Ter tremedeira Na espinha Sei lá É Ponto O ponto tá no bolso É isso que importa Fica jogando Linha safada Aí O que mais? Então valeu Felipe Bacelar O Talent mandou 50 bits Valeu Inscrição do EmbiDBR Também Reinscrição do Daniel Fla Do Z É Z Pontinho 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 Oficial Também teve o Leandro Forgoten O Pedrenex Pedrenex Também O Betinho Campanha Todo mundo aí Que mandou Obit Ou Inscrição Ou reinscrição Se joga torre Torre D2 Aonde? Que horas? Ah Já era Opa Olha o hate Da criança Denis Makin Miove Bem Eu gosto É jogar com esses Caras com hate Gordão Assim Aproveitando Galera Vamos Vamos empurrar Para Para Hipertrem Level 2 Será que Chega Todo mundo Pensa Que meu nome É malícia Pô Mas Esse nome Aí É complicado Né Esse nome Aí Tá Complicado Sub Tá Jogando Cara Não sei Se o Sub Tá Jogando Não Viu Vou Ficar Te Devendo Essa Informação Aí Não Sub Não Tá Jogando Title Chooser Não Sai É Eu tô Meio Torto Aqui Tô Meio Torto Aqui Na Cadeira Estou Meio Torto Vou Fazer Os Lances Torto Aqui Será Será que eu tô Meio Torto Tomar Aqui Bora Toma 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 Sei lá Né Não tô Vendo Nada Talvez Isso É um Problema Não Ver Nada Toma Cavalo G4 H3 Né Dá uma G5 Toma Toma Bispo Aqui Safe É 4 Lugar H3 Mesmo Ah Mano Pago Pra Ver Esses Ataques Aí Na Boa Pago Pra Ver Ops Ops Alguém me explica o que que tá passando aqui Alguém me explica É a somate Isso eu vi Vão fugir né Você tem perpétuo cidadão É o melhor que você tem pra hoje Dá esse perpétuo aí e agradece a Deus aí que você não perdeu esse game Vai forçar né Tá bom Aí ó Pois não havia Não digam que eu não avisei viu galera O cara tinha perpétuo Agora ele tá querendo ganhar Sabe o que que acontece né Chama ganância Vamos ter que punir É Tá complicado pra caramba aqui ainda Mas eu vou contra-atacar nas casas negras aí Vou dar mate nele também Ah Pera aí Pera Hum Entendi Pera Como é que eu defendo aqui Tem defesa Tem né Sei lá se tem Deveria ter né Será que eu tô perdido Ah ele mudou O ataque Ai Esqueci Ô molhas Pior que foi bom velho Já tá aqui o bispo dele aqui Ele vai tomar Tomar Como que é isso Sei lá Que bagunça Cara chato hein mano Chatiço Chatiço Você hein Chatiço Ah Levei mate Putz grila Caramba Putz O cara tá perdido Essa posição final Merda Putz O cara jogou um lance Cretina aqui Aqui velho Ô raiva Canalha Joga dama c3 Aqui Sei lá Na somate Da sujeira Pilantra Não sei se ele tá perdido Mas ganha e não tá Ah velho Que merda Que pode velho Pô Segurei o ataque do cara E faço essa capivarada Nesse final Maldito Sacadista Ô mãe Ai 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 Nossa Como é que eu não vi O cara ameaçando Matisseia 2 Ô lasqueira Canalha Canalha Joga esse né Deixa eu ver O que que dá Isso aqui Canalhudo Tem b2 Toma Super unclear Aqui Cheque esse Cheque esse Toma lá Dama d2 Talvez É Uma zona Canalha Defendi o fino Da bola Aqui Velho E aqui Acho que eu tinha que ter jogado Reia 2 Talvez Ah não Mas aí Esse né Pô velho Que canalha Canalha Será que esse foi bom Que eu joguei Acho que é único né Pô velho Truqueiro Esse ataque do cara Não me parece Tá certo Não me parece Aqui eu podia ter jogado Agora que eu tô vendo Esse né Outro lance Que eu podia ter feito Aqui RF1 Rf1 Porque se ele jogar Bisco G3 Agora Eu jogo esse Se cheque Eu volto Curadaço Tá bom Pô Eu achei que eu tinha Jogado bem Aqui Lamentável Eu achei que eu tinha Que rodada é essa, hein? Rodada 7 Ai, ai, ai... Os canalhas... E aí Canalhas... E aí, Elidia? Rapaz, que conversa é essa aí, ô... Cartachino, bebê, hein? Que capivara, rapaz? Que loucura é essa aí, meu irmão? Vocês vêm com umas conversas fiadas, hein? Rapaz... Capivarista sem freio aí, hein? Que conversa é esse aí? Vou chamar a Carolina pra vocês Opa, 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 opa! Quem chegou, quem chegou, quem chegou Já chegando Vou tirar esse rei Valeu, Mauro! Mauro Amaral Sexta-feira Nos cinemas Valeu, super incomensurável Mauro Amaral The greatest Bem O cara quer jogar cavalo E4 Isso é um problema, né? Então a gente joga esse primeiro Ah... É... Bem... Eu diria o seguinte Tá tensa que essa caroquinha aqui Caroquinha é a variante dos finais Mas essa daqui Estou sofrendo Será que eu tô sofrendo? Não, né? Tá sólido, né? Ó... O cara tá caroqueiro aí Trocar as minhas, né? Valeu, Mauro Amaral Mauro Mauro, esse cara quer que eu troco as damas Que eu troco essas damitas, Mauro? Troco, cavalo toma, cavalo D7 Aí vai manobrar O cara é manobrista, né? Vamos ver, vai Getoma é interessante Se ele jogar Getoma... Ah... Ele não teve culhões É... 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 Será que a Twitch suporta as histórias do Mauro Amaral? G... 3... X... Rapaz, ótima pergunta, Talent Acho que a Twitch ainda não está preparada para isso E aí? Vou jogar esse A Twitch é um mundo que ainda não está preparado Ó que G3X bacana esse aí, cara Gostei O que que eu estou fazendo nessa partida? Alguém pode me explicar Vamos pra frente Pra frente Bora Bora time Bora milharal Olha Olha O cara não viu esse O Matheus O S111 Está querendo saber todos os meus gostos aqui Ele já perguntou Se eu gosto de pudim Agora perguntou se eu gosto de sistema Londres Rapaz O que mais você quer saber? Ai 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 Levei esse? Espera aí Pião toma Torre toma Bispo toma É esse aqui? Posso jogar esse? Posso Agora esse Matheus quer saber de tudo Matheus Você é capivara rapaz? Perguntou se eu gosto de pudim Perguntou se eu gosto de sistema Londres O que mais cidadão que você quer saber? Torre aqui Torre G6 Cavalo E5 Torre E6 é chato Tá Eita Eita tô sem tempo Quando você tá sem tempo você tem que fazer lance curto O cara quer saber tudo meu irmão Como é isso? Mas eu acho que a primeira pergunta que ele faz de xadrez aqui hoje Então ele perguntou se eu gosto de pudim Outro dia ele perguntou se eu fazia não sei o que lá Rapaz Primeira pergunta de xadrez do Matheus na live Tô sem tempo Ai 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 estou sem tempo com esse capi Não gosto de ser enrolado por um cara assim Eu tenho uma linha aqui Meio que Opa Entregou esse peão aí pra gente Ai É Respeita Um Prove Jaguar Fundricht 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 Fui Apela Po third Invest Fundricht Fundricht Virou doutrinação pra cima do cidadão Deita Deita Rapaz Que aperto no tempo que eu tomei aqui, meu irmão Joguei um G4 criminoso Que o cara tinha torre H4 aqui Eu ia ter que jogar torre H3 e possivelmente Eu não ia ver Nossa, que tenso, hein? Fiquei sem tempo aí demais Me apurei muito, hein? Respondendo as perguntas do Matheus, hein? Matheus, qual que é a última pergunta que o Matheus fez aí? Ah, já nem lembro Que aperto no tempo, velho Molas Velho Molas? Eita Tudo bem, né? Vamos encarar que esse velho aí é uma pessoa experiente, né? Encarar como elogio Valeu, valeu É, foi um aperto aqui, né? Essa foi com a rodada Ah Foi a 7 Tô com 5, né? 5 em 7, é isso? Não Me ajuda aí na matemática Eu fui pra 5 agora, não é isso? Ah, nem sei Quantos pontos eu perdi? É só ver Quantos pontos que eu larguei? Ah Larguei 2 pontos Tô com 5 em 7 5 em 7 Agora a oitava rodada Escolheria 2,800, né? De rate feed, né? Porque aí com 2,800 Você consegue um milhão de dólares fácil, né? Essa aí é uma pergunta muito fácil de responder, né, galera? Essa aí foi a pergunta mais fácil do dia Vamos trocar, vai Vamos jogar assim Variante da preguiça Vocês conhecem a variante da preguiça? Essa daqui Variante da preguiça Aí vocês vão perguntar Mas por que que isso é a variante da preguiça? Ela é simples Aí depois a gente varzeia, entendeu? É tipo um blefe A variante da preguiça A variante da preguiça, na verdade, a ideia é varzear Ele tem um cavalo E4 aqui que é um pouco chato Mas ele não viu Por que que ele não viu? Porque ele é capivara Olha, tá boa essa posição que eu criei aqui Eu sou um criacionista aqui Ficou bacana O que significa G3X? Pô, pessoal, tá faltando cultura pra vocês, hein? Sério mesmo? Vocês não sabem o que que é G3X? Vamos alimentar o meu velho e bom vício de trocar as damitas Calma, cidadão Vou jogar F3 In the right moment E essa estrutura toda zoada, hein? Pião isolado, pião solto, piões dobrados Quem tá pior? Sexta-feira Os cinemas Não sabe o que é G3X? Dá um Google Dê um Google Você irá descobrir os segredos do universo G3X? Vamos plantar esse cavalo aqui E vamos ameaçar tomar ali Ficar aqui manobrando, né? Essa é uma partida manobrista Uma partida Uma partida Manobreira Bem, qual que vai ser a canalice que o cara vai tentar aí? Sempre tem, né? Todos nós sabemos que tem as canalices aí Vou colocar um G4X aqui G4X Bem, como é que eu vou dar truque aqui? G5, esse, esse Não É muito feio aquilo ali, né? Pimba, pimba, pimba Hum 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 Voltar a torre aqui Quando você não tem nada pra fazer Você volta uma peça Zoeira, viu galera? Não é assim, não O pessoal pode levar a sério às vezes o que eu falo, né? Agora vamos entrar Onde eu não fui convidado Ah, eu não posso entrar ali, hein? Se não ele faz uma cravada Terrível Rapaz, eu tô Começando a me destruir aqui Isso é lamentável Pera aí Ai, molhas Como você se enrola Qual o lance que eu tive que jogar? Eu nem sei se é bom pra ser sincero E no final do dia Capivara com agonia O capivara com alegria Eu não sei mais cantar O carinha disse que vai me enrolar Bem Tô com o pior Menos Pero Peleando Tomar aqui Muita luta aqui Muita pelea Muita pelea Molha Não entregue Essa lasanha molina Ó, vou ganhar Essa aqui, rapaz Vou ganhar Essa aqui Olha aí Ai Não era pra cair Esse pião ali Aquele pião Eu ia usar ele mais tarde Pra alguma coisa Eu não sei bem pra que Mas eu iria Vamos pra frente No Não 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 Not Que escapada de balão. Caramba. Tive que buscar essa aqui no braço. Parecia o Ayrton Senna sem as marchas. Em uma dessas corridas históricas aí. Sem marchas, sem freios, sem tudo ali. Buscando no braço. Não tem uma corrida que o... Não, mais de uma, né? Que o Ayrton Senna tá com duas marchas, não é isso? Eu não sei. A GP do Brasil, não era isso? Ele tinha só duas marchas aí das 5 ou 6, sei lá. Foi tipo isso. Eita! Existe o Half Pig no Twitter? Aqui é o Molhas no Instagram. Sem roda e sem carro. É isso aí. Interlagos, 1991. Apenas na sexta. Ele tinha uma marcha só? Eu achava que eram duas, mas tudo bem. É, acho que agora tem um intervalo mais do que merecido, né? 6 Minutes. Rapaz. Eita! Tamo aí com o 6. Cricão também tá com o 6. Nakamura tá com o 7. Vamos buscar o Naka aí. Caramba, tem um cara com oito em oito. Que animal. Já volta aí, galera. Já vuelvo. Já vuelvo. Enquanto isso, podem se inscrever. A lá vão ter. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. O miserável é um gênio! Obrigado. 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 Vortei! Perdi alguma coisa aí? Valeu CJ Caipira aí pelo Prime? Não. Pela inscrição no Grupo 1. Quanta que tá inscrição no Grupo 1 agora? Tô gritando aí galera, quem não é inscrito aí tem duas formas, exclamação Prime ou exclamação Sub, eu não sei os preços porque tá mudando essa parada aí, se é que tá barateando então, quem puder ajudar bem, quem não puder, amém. Quem quer rir, tem que fazer rir, quem não quer rir, sei lá, deixa eu ajeitar aqui os paranauês, cafezinho, el café está hecho, não, 7,90 é o Prime né, é o Prime que é 7,90 né não, quanto é que tá inscrição de grupo 1, o Prime que é 7,90 né, isso não, tô enganado. Ah é? Ah, beleza, depois eu vejo, Shopper 19,05, tem grupo com subs, exclamação, não, quer dizer, o grupo dos subs tem que pegar aí com o moderador e o link aí, bem, deixa eu ver aqui na minha eslavinha, que aqui o cara, ah, eslava das trocas, Ah, 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 Shopper, quem que é o Shopper? Vamos tomar lá né, Mustafa Yumas, agressivo o senhor hein, você tá achando que é o último Samurai chinês? Você está se achando o último samurai chinês? Mas não é não Mas não é mesmo Agora eu tenho que fazer uns cálculos aqui Cálculos vetoriais com geometria analítica Como que era isso aqui mesmo? Cálculos vetoriais com geometria analítica Dá pra jogar 6 aqui sem estresse também, né? Cálculo vetorial com geometria analítica Bons tempos, hein, do Cefete Quando só levava tinta Saudade daquilo que não vivemos, Cefete Sexta-feira Ah, quase que eu pendurei minha dama U U Ai Ai F-Torre Nossa, o que eu fiz aqui? Não tem nem jogo aqui O que eu fiz aqui de errado? Só foi falar Cefete tinta Não deve ser A6 aqui, né? Como é que joga essa bodega aqui mesmo? Putz, estrela Deixa eu ver aqui É, se dá uma B6 O meu tem que ser revisto Ó, partida ridícula minha Deixa eu ver isso aqui Let me see Essa jossa Ah, é dama B6 Ah, volta correndo pra cá, né? Entendi Se eu jogo dama B6 Tá no game Entendi Nossa Ah, molhas Molhas Cavalo D7 Bispo D7 Torre A7 Esse aqui é ruim? Jumento Não, dá pra tomar esse peão de B2 sim Não é tão envenenado, não? É que depois eu joguei errado O computador propõe um Torre A7 aqui Strange Dá pra tomar Eu já tomei esse peão Até em partida pensada Então é de boa É que depois tem que saber Continuar certinho Tinha que escapar com a dama, né? F dama Ai, ai Perdi miniatura O problema é que eu esqueci do cavalo A4 e cavalo B6 Que molina Deixa pra lá Vamos ver alguém jogar aqui, vai É o que tem pra janta Pode tomar a miniatura dessa Indorada Não, eu tava no tabuleiro de análise Ele é outro layout Só foi só pra dar uma revisada Ó, o Krico tá jogando com o EMI mais forte do mundo Tem alguém oferecendo empate aqui? Aonde? A do Nakamura? Ah, a do Kint O EMI tá oferecendo empate aí O Kint tá recusando empate aí Isso mesmo, o Kint Tem que empatar com esses capivaras não, velho Passa o sarrafo nessas Nessas capivaras aí Ah, aquele é o EMI mais forte do chess.com, né? Não sei se a gente fala brincando que ele é o EMI mais forte do mundo Tipo, de verdade, né? É porque é difícil saber assim Ah, quem que é o EMI mais forte do mundo? Não sei se tem um ranking Ah, sei lá Deve ter como descobrir lá no site da FIT É meio Meio complicados Antes o EMI mais forte do mundo era aquele Hans Nimo, né? Eu acho, né? Na minha opinião Aí ele virou GM agora Ele é o GM mais capivara do mundo Tô brincando Ele tá com dois Tá indo pra dois Seis cem de rei Já Tá virando uma lendinha Tá virando um samurai chinês E esse final de dois E esse final de dois aqui Draw Draw Quente, vamos enrolar esse capivara aí Deixa não A gente tá falando de EMI mais fortes do mundo Mas existe os EMI mais capivaras do mundo também, né? Vamos, Quente Vamos trabalhar esse final aí Enrolar esse capivara aí Pode empatar Eita! Vamos, Quente O computador tá dando vitória Eu não sei nem pê Ah, vai ter mate Eita! Mate não Mas cai geral aí Eita! Esse é o EMI mais forte No mínimo de Osasco Quente, Leandro No mínimo, né? Provavelmente é o EMI mais forte De regiões até maiores Quem tá perguntando sobre o Prime aí Exclamação Tutorial Prime Esse comando aqui, ó Ou exclamação Prime Ou exclamação Sub Eu tô por fora agora dos preços Mas Deixa eu ver aqui em algum outro canal, vai Vamos Vamos testar lá no canal do Quente, por exemplo Vamos testar lá no canal do Quente, por exemplo Deixa eu ver como que é pra eu me inscrever Cara, tá R$7,90 agora, mano Ah, galera Vocês não tem mais desculpa, não Me desculpe Não tem mais desculpa de tipo Não virar inscrito Agora não tem mais Só faltava, né? Não, e dá pra virar a cada seis meses Se você pagar seis meses direto de inscrição Você paga R$6,72 por mês Ah, não Agora tá de graça Eu vou até Como que é aqui no meu? Pra virar inscrito no meu canal Pera aí Deixa eu fazer uma coisa aqui Ah, agora tá de graça, galera Galerinha Galerinha Deixa eu até Deixa eu ver aqui como é que é Tá de graça, mano Na boa Não, claro que de graça não é Mas Deixa eu ver aqui como é que é Opa, pera aí Vocês me entendem, né? Depois eu vejo isso Alguém me manda o link aí depois? O meu link O meu próprio link De como virar inscrito aqui no grupo 1 Podem me fazer esse favor depois? Pode mandar no sussurro aí Que eu vou mudar os comandos ali, então E o Prime, então, nem vai precisar mais, né? Como que é isso? Pera aí Deixa eu focar nesse game Chutar a tolça Eu vou jogar bala agora Agora eu vou acelerar Eu vou dar aquela acelerada Master aqui Literalmente Master International Master Vou tentar dar uma amassada aqui na tolça 1 Acho que eu já tô amassando ela aqui Estou amassando A moça Toma aqui Olha, ela fez pré-move, hein? Pode fazer pré-move? Tá autorizado fazer pré-move, galera? Que folga é essa aí, moça? Fazendo pré-move aí Você tá achando que você tá lidando com quem? Aqui é o M mais forte da minha rua Respeita Vamos tentar dar uma amassada nela Posicional Descer? Será que é bom? Ah, se esse lance estiver errado Eu não sei o que é xadrez Existe uma chance de eu não saber o que é xadrez, mas... Já tem cavalo é oito, safada, hein? Desgrila Sério isso, Arnaldo? Ela vai enfrentar umas cravadas aí É, tudo bem Perdi um pião, mas tá no jogo aqui Pelo menos eu recupero um piãozinho, me parece Ela não quer dar nada Não quer dar nem um piãozinho aqui O que a gente faz com a pessoa assim? Materialista Pune, né? Tomar aqui Ah, minha posição tá boa Dá até pra trocar as duas aqui e jogar o final É o que eu tô pensando Ah, mas aí vai ter bispo d5, né? Tem esse Tem esse também, né? Tem esse também, né? E com essa ideia Vamos concentrar molhas Pode perder pra ela não, é Galera, então quer dizer que agora vale a pena virar sub direto, né? E não mais um negócio de prime e tal, né? Confere Olha o duplex Clipo é isso aí Duplex com varanda em homenagem a Rafael Leitão com bolha no pé Vamos, Leitão Esse é pra você Duplex sem varanda Eita Agressivinha essa tolsa 1, né? Quem que é? Deixa eu ver A tolsa por Caxiã Belíssimo o nome, hein? Deixa eu ver Quanto de feed tem Quanto de feed tem a moça Bebíssimo o nome Ah, será que ela é Sei lá, das bandas lá Ah, é do Irã Ah, mas ela tá com bandeira dos Estados Unidos Uai Fugiu lá Fugiu lá daquelas bandas complicadas O médico contra o sup deve ser Deve não É sábado E aí, como é que tá a parada aqui que eu quero ver aqui? Eu quero só testar uma coisa aqui Quero testar um negócio aqui Fugiu lá Estou testando aqui um negócio aqui. Agora é R$7,90, né? Entendi. Tá, entendi. Então, galera, o negócio agora é que é R$7,90 e se você se inscrever por seis meses ali, que tem um negócio de você, você dá R$6,10 por mês. Acabou essa desculpa aí de falar, não posso ser mais inscrito no canal, né? Tá, volta e volta. Ele saiu, Rafael Cristo. Já está na casa dele assistindo o Carlson e o Espenco. E o Espenco também vazou, já. Bem, então vem o Krikot que está jogando com o Eric Hansen. Tá perdi, tinha que ser RG8. Vamos, Krikot. Vai tiltar o Eric Hansen aí depois dessa, hein? Vai tiltar. Vamos. Olha o Lucena, vamos ver. Final de Lucena. Vamos, Krikão. Amassa. Amassa. Eric Hansen quis enrolar, foi enrolado. Amassa, Krikão. Olha o pessoal olhando o chat falando ali, os sábios ali falando. It was a draw. Jura? Deixa eu ver. O Hansen agora deve estar batendo a cabeça na parede, mas não deu pra ver. Esse Krikão é lenda, hein? Krikão é legendário, hein? Opa, vamos punir uma holandesa aqui do Oparim. Vamos punir. Vai estar jogando muito rápido, galera. O cara que joga muito rápido, o que a gente faz com ele? A gente pune, né? Não pode jogar rápido, assim. Vai, joga Cavalier 4, vai. Isso. Entendi. Tá, e agora José? José, para onde? Ataquear a torre. Ficou pior, hein? Jatô, pior. Ele, né? Tá pior, né? Tem um cavalo B4 aqui pra fuçar, né? Mas... O Oparim Grigori está pior. Avisem ele, galera. Mandem um e-mail para ele. Um e-mail. Avisem. O Oparim, já tô pior. O Oparim... Olha Tomar aqui, né Vamos tomar Dá até pra tomar aqui, né Vamos tirar o rei Vamos ver se dá pra tomar Não Tirar o rei, tem um H5 H3, né H3, tá bom, tá, né Tá pro gasto esse lance, né Pra defender um ataque samambaia, né O nome disso aqui que o cidadão está fazendo É o famoso ataque samambaia Tem gente que chama isso aqui também De ataque nadegal É o famoso ataque nada, nada Nada, nada, nada É, o único problema é que esse ataque Às vezes dá alguma coisa, né Mas geralmente É um ataque que não dá em nada Por isso chama de ataque nadegal É sempre bom você lembrar o seu oponente Que ele também tem um monarca Tomar aqui, pode, não pode? Eu tô tentando descobrir qual vai ser o ataque do cidadão aí Vamos entrar aqui Como se não houvesse a maior Vamos só trocar aqui Fazer um plano Zé Troquinha aqui Agora a gente troca aqui também, né Calma, molhas Concentra muita hora nessa calma, molhas Esse cara aí Ele tá achando que ele pode sair fazendo ataque samambaia pra cima do cidadão Prova pra ele que ele tá errado Ataque samambaia, aqui não Miojo, hoje não É... Bem Vou jogar esse Parece um lance justo Entregou ali? Não, né Não entregou, não, né Golpista Também tem Opa Eita Menino Tem rei também, capivara Tem rei também Eita Tá achando o que? Vai arremessar as peças aqui e não vai ser punido? Você tá achando o que, cidadão? O cara que já começa jogando o F5 já merece uma advertência Aí pronto, né Nossa, mas que partida gostosa Nossa, uma partida dessa Ela podia nunca acabar Que delícia Posicionar, olha Debilidade 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 Pazim de bispos Aí o cara vai vir com ataque frufru Que partida gostosa Que partida deliciosa É isso aí Vamos É nóis Tem que deitar Vai ficar jogando holandesa Miojo Miojo Hoje não Toma, que partida gostosa E esse truque aqui E esse truque aqui da sujeira Porque eu tinha que colocar a dama em F1 Pra Pra quando jogar cavalo D3 Sorriso D3 Espeão Toma, não atacar a dama Ele veio todo Todo pobrezinho Oh, gente Deita Deita Olha lá o Quint Vamos ver o Quint O Quint na cretinagem O Quint tá com o que a mais aqui Contra o Chuvalove Tá com o que a mais, Quint É nóis, né Esse é nóis, Quint Vai pro crime, Quint Vamos Isso, garoto Vamos Não tem nada Tá defendido o G7 Isso, garoto Vamos, Quint Isso, garoto Tinha da você sim Não, tudo bem Tu tá posto Isso, Quint Vamos É F gringos hoje Hoje é F gringos Os gringos não estão entendendo nada Brazucas estão matando a gringaiada Isso Deita Isso, Quint Isso, tá bom Tá bom Dama toma H5 Isso, garoto Se menino é de ouro esse Quintiliano, rapaz Isso F5 F5 Manda Isso H5 Tá bom H4 Tá, tudo bem É, porque tinha um chequinho do Mequinho ali Quint Esse monarca aí, Quintiliano Cuidado com esse monarca, Quintiliano Ah, tá ganhando um tempo, né, malandro Eita 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 Deu uma E7 isso, boa Tudo bem Ué, troca as amas, Bispo Leva o Rei pro... Nossa, o cara troca as amas é muita falta de conceito do candidato a mestre Candidato a mestre Tá mais pra um candid... Capi mestre Isso, Quintiliano Técnica de final do Quint Vamos ver o Krico ali jogando Ah, contra o bichão da goiaba Pera aí, eu cheguei O que que tá acontecendo? é o bichão da goiaba ganhou tudo bem dizer que é o crinco a camura ganhou do chão calçado anne né esse é o calçado olha tá doendo caramba tem 10 e meio a 2 e meio comigo cê é louco cê é louco só só no metade daquilo ali é só no truco terminamos com quanto acabou o torneio ah peraí eu nem vi que tinha acabado o torneio peraí acabou estava melhor mas cometeu erros no final ué eu nem me liguei que era a última rodada peraí eu vou eu nem me dei conta mano é começou a jogar carocan por minha causa mas eu e eu dando eu tô dando mau exemplo brincadeira caro em cheque pega a torre era a última rodada mano nem eu nem me dei conta vocês me avisam agora que era a última rodada por mim eu queria jogar mais umas 5 rodadas ali eu tô super disposto na camura ganhou com 9-11 o giga 9-11 e o sadoane 9-11 vamos ver aqui como é que eu eu fiquei eu nem sei quantos pontos eu fiz deixa eu ver ó ó clicão vigésimo primeiro eu e vigésimo quarto aí oito pontos é nóis tá bom oito pontinhos tá bom né o último title choose acho que eu fiz sete né tinha um tempo que eu não fazia oito e aí agora que eu fiz oito a meta é dobrar né a gente dobra a meta no próximo title choose é a meta é fazer 16 em 11 né e de acordo com a nossa professora de matemática Dilma Rousseff pela horizontina Dilma Rousseff e tem uma história riquíssima né só que não né então oito e onze acho que no próximo title choose é já posso mirar oito e meio né e vamos ver aqui como é que foi a galera ó Ivan Mesquita sete mei onze bateu quase dois setecentos deve ter passado dois setecentos talvez né o que mais o que mais o quintiliano ficou o Lucas Mito Mito que tava aí no chat ou talvez está sete onze os brasileiros foram bem hoje não foi não deixa eu ver se tem outro brasileiro aí assim no geral as brazo caiada foram quintiliano seis e é o quintiliano foi muito bem não ele consegue números bem melhores que esse aqui quintiliano já fez oito e tal já fez sete meio não foi um bom torneio dos padrões do quintiliano mas tá bom né fazer o que não dá para acertar sete cara até que foi um title choose aí razoável né fiz oito em onze eu acho que eu já fiz oito pontos em algum outro title choose aí passado aí né nossa fazia muito tempo que eu não fazia esses pontinhos aí né é agora no próximo title choose é pelo menos oito e meio é a meta né se eu podia ter ficado com nove ah meio difícil né teria que mudar o passado né até onde eu sei não existe máquina do tempo né é é é eu perdi aquela partida miniatura para o shopper ah perdi uma pro Denis Makhniov essa como é que foi essa partida aqui ah e essa foi cretina ai meu Deus do céu não quero nem ver isso tira esse ai da minha frente pelo amor de Deus deixa eu até fechar essa aba ali deixa eu fechar aqui ah então se eu podia eu podia mas o dia que eu podia ele podia ou não podia é Dilma Rousseff é que é é é